Agora sim. Agora sim, chegamos. Olá, Valdomiro. Olá, Juni, tudo bem? Vou ajustando aqui. Maravilha. Obrigado. Agora, então, vou fazer aquela apresentação oficial. Você está ouvindo bem, Valdomiro? Ouço perfeitamente. Maravilha. Então, estou aqui, sou Valdomiro Silva Júnior, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui para mais uma transmissão ao vivo para o nosso Laboratório de História Pública, o LAPS, e hoje com a professora Junielle Rabello de Almeida, que vai conversar conosco sobre os caminhos possíveis da história pública. Junielle é professora de História do Brasil Contemporâneo, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, a UF, e tem diversos estudos e trabalhos publicados nos campos da história oral, ensino de história, da história pública, sobre temas como repertório da ação coletiva, culturas políticas, memória e narrativa autobiográfica, debates públicos e corpo educação. Boa tarde ou bom dia para você ainda, né, Junielle? Seja bem-vinda. Bom dia, Valdomiro. Uma alegria imensa aqui 11 horas, na Califórnia, e é muito bom ter essa oportunidade para discutir história pública. Agradeço. Nós que agradecemos, você foi muito querida conosco, muito solista, né, aceitou prontamente o nosso convite, e muito obrigado. Eu vou, então, fazer algumas perguntas para a gente fazer aquela, uma conversa, né, sobre o tema da história pública. Primeira coisa que eu queria colocar, você organizou, junto com a professora Marta Arrovaio, o livro Introdução à História Pública, que foi publicado em 2011 lá pela editora Letra e Voz, um livro bastante utilizado aqui por nós, diga-se de passagem, como diria o Crack Neto, né. É um livro que tem uma capa, uma imagem na capa, uma fotografia bastante emblemática, né, que é um auditório grande, repleto de cadeiras vazias, né. Explica um pouquinho para a gente essa imagem, né, quer dizer, qual que é a metáfora impressa ali, e o que ela nos diz sobre a produção acadêmica na área de história. Agradeço a sua pergunta, Valdomiro. Na realidade, eu quero falar um pouco do contexto, antes da imagem, efetivamente. A gente está falando de um movimento, né, que vamos cada um caminhando, que chamamos aí de história pública, eu penso sempre a história pública como um movimento, e cada laboratório de história pública, cada grupo vem pensando a sua forma, ou seja, qual a história pública que queremos no Brasil, também em cada país, as variações, os tons vão variando em cada lugar, e é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil, uma rede mesmo de história pública, em que temos diálogos para ver como isso tem sido pensado. E fizemos um primeiro evento, em 2010, na USP, o meu amigo, o professor Ricardo Santiago, tem uma preocupação muito grande nesse lugar, e de alguma forma juntamos grupos de laboratórios, de núcleos diferentes, para pensar um pouco essa história pública. decorrente desse primeiro curso de história pública, em 2010, é que vem o simpósio de história pública e o livro de introdução à história pública no Brasil. Então, era um contexto em que a gente um pouco mapeava e se juntava. Mas o mais importante e fundamental, no meu ponto de vista, é compreender que os historiadores já faziam isso. Nós não estamos falando de uma novidade, não é algo novidadeiro, assim. Nós estamos falando de algo que era recorrente, que nós fazemos, e que, ao mesmo tempo, necessitava de uma comunicação, de um espaço dialógico para ampliar o movimento. Então, nós estamos falando muito mais de ampliação, potencializar, catalisar, criar conexão dialógica, do que, efetivamente, algo que não tinha sido feito. E aí eu vou para a sua pergunta, que eu acho muito instigante. É a Letra e Voz, que é uma editora super parceira da história pública e da história oral, que tem sua capa, mas eu gostei muito da pergunta editorial, porque é uma provocação, né? E eu gosto muito das provocações. Eu sempre prefiro provocações a estímulos, nesse sentido, porque a provocação, ela, de alguma forma, te coloca nesse espaço do desconforto, nesse espaço do desconforto, do que porta para cada um, como o que não vai ser negociado, é que nós nos movimentamos. Então, a história pública, ela é um movimento. Então, as cadeiras vazias, como se fôssemos esse grande lugar e, ao mesmo tempo, esse público que não existe, é uma provocação. É claro que esse público existe, é claro que os historiadores já estavam fazendo isso, mas como a gente pode pensar espaços dialógicos com mais força, com mais vontade? E eu acho que, de alguma forma, chamar a... Isso partir da história é muito significativo. A história pública não é do historiador, a história pública não é da história, mas a história é um lugar. A história é um lugar, é um conhecimento científico, que deve ser valorizado, principalmente sempre, mas principalmente agora, com esse veto absurdo. Então, é importante perceber que são os historiadores que estão convidando. E isso não significa um lugar hierárquico e nada disso. É muito mais esse convite para o espaço dialógico. Então, eu quero responder nesse sentido, mais chamando para uma provocação do que efetivamente fazer uma afirmação do que tem e do que não tem. Tá bom. Maravilha. Bom, então, entrando mais nessa questão, quer dizer, ainda a gente está aqui falando de história pública, e tem muitos estudantes, imagino, vendo e tudo, ainda tem muita dúvida sobre o que efetivamente define o campo. E existe, inclusive, mais de uma definição possível. Existem definições mais abrangentes, que consideram toda e qualquer prática voltada à disseminação, de saberes ou narrativas consideradas, tidas como de cunho histórico, realizadas ou não por historiadores. E há também aquelas acepções um pouco mais circunscritas, que dizem respeito à atuação do historiador profissional fora da academia. Do mesmo modo, tem gente que trata história pública basicamente como sinônimo de divulgação científica na área de história. Para você, então, o que define efetivamente a história pública e qual é o nosso papel de historiadores nela? Já que você já disse, enfim, que não é nosso privilégio, digamos assim. Exatamente. A pergunta, da forma como você formula, fica muito instigante, porque, primeiro, na própria pergunta percebemos esse caráter caleidoscópico, policímico, que eu particularmente gosto muito. É muito importante esse movimento, volto a dizer que eu entendo a história pública como movimento, e eu não entendo isso sozinha, eu entendo isso a partir do Laboratório de História Oral e Imagem da UF, das discussões que a gente vem fazendo, mas, principalmente, das perguntas que nasceram na Rede Brasileira de História Pública. Então, justamente, por perceber que as definições acabam enquadrando, formatando, inclusive dentro de um padrão que não é o que nos interessa, a ideia de movimento, de trânsito, desse quase lugar, é interessante. Eu reafirmo esse lugar de movimento, um pouco, e concordando com esse sentido mais caleidoscópico, que a sua própria pergunta traz para uma definição de história pública. Por outro lado, é importante perceber quais são as bases, ou quais são os pilares, desse movimento. E a gente precisa compreender a história pública, Ana Mauade, Ricardo, dizem muito dessa plataforma de observação e ação, entender a história pública como uma plataforma de produção, divulgação, difusão, ou seja, são vários lugares para essa grande plataforma, e, nesse sentido, talvez esse imediatismo, na vinculação com divulgação científica pode ser uma questão delicada. Por quê? A divulgação científica é um campo consolidado, né? Temos aí o Bruno Leal na história, que vem fazendo um trabalho muito forte, junto com a Ana, publicaram um livro incrível, que é sobre história pública e divulgação científica, e a divulgação científica é um campo consolidado em todas as áreas. E, na história pública, ela faz parte desse grande guarda-chuva dessa plataforma de ação e observação. E é uma parte fundamental, e tão fundamental essa parte que muita gente associa e pensa que história pública é divulgação científica. Eu escuto, Valdomir, coisas do tipo, assim, história pública é divulgação científica, ou história pública é extensão, ou história pública é ensino de história. Não é, ou seja, nós estamos falando de um movimento que dialoga, que trata, que respeita, que catalisa cada um desses espaços. E, e é claro que vai ser complicado criar algo e definir alguma, com uma exatidão. O que nós vamos fazer é perceber e é o que nós estamos fazendo, é criar esse espaço e não somos, eu falo nós, não estou falando eu, eu falo todo mundo, você aí no laboratório de história pública, em Santa Catarina, né, o pessoal que está no Nordeste, a Sônia lá no Cariri, no Ceará, a Daniela e a Beta lá na Amazônia, ou seja, são vários lugares no Brasil inteiro, com núcleos, laboratórios de história pública, em um espaço primoroso de experimentação. Então, a primeira coisa, eu acho que a dimensão da experimentação diz muito do movimento da história pública, mas é uma experimentação no processo. Isso, isso é muito claro para mim, porque a história pública nasce, na minha trajetória, pela história oral e pelo ensino de história. Então, o meu pé no chão, o chão da escola, o lugar, desses lugares de memória, os centros de memória, isso tudo é muito forte para mim, a escuta sensível, esse espaço em que o outro diz e vamos construir no conhecimento junto, essa ideia da ciência ampliada, dessa ciência que se faz com a comunidade, que se faz junto, é isso que a gente acredita na história pública. Então, se é isso que nós acreditamos, nós estamos falando de experimentação como um pilar, estamos falando de diálogo, negociações, claro, que sempre sabendo qual que é o inegociável, principalmente nessa onda fascista que vivemos, e ao mesmo tempo, processo, e não produto. Não significa uma negação de produto. Nós não estamos negando produto, vocês entendem talvez o que eu estou dizendo, produto como filme, história em quadrinho, videogame, apete o teatro, o livro literário, são possibilidades de produtos, o livro de memória, a exposição artística, são produtos. Às vezes, entra numa paranoia na história pública, dá preocupação apenas com o produto e não tem uma dimensão do processo. E aí, que eu acho que essa base do ensino de história é fundamental. que quem é professor sabe bem do que eu estou vivendo, que é fazer junto. O processo interessa, o estar com o outro, o construir junto. Não efetivamente, senão, senão a gente também ia ficar na frustração, ah, porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho recurso. E aí, ficaria sempre nessa frustração. Então, uma coisa também não é ingênua, isso não faz uma ingênuidade. Alguns vão falar assim, ah, então o que vocês estão fazendo pode ser ingênuo, vocês estão preocupados só com o processo e nunca vão fazer um filme histórico realmente que vai chegar ao público porque vocês não estão preocupados com captação de um grupo. Não, muito é o contrário. O movimento da história pública, ele também tem essa preocupação com o produto, mas se a gente vai no produto e não pensa no processo, a gente perde a educação. E a educação, é o fundamental da história pública. Então, essas coisas que eu estou te dizendo, eu dou a melhor, só para a gente ver quais são os pilares, o que queremos, principalmente. E olha, o Michael Frisch veio no último encontro de história pública e ele dizia isso, poxa, no Brasil, a história pública que vocês querem, ela é muito ancorada na comunidade, na educação, no processo. E isso é algo que eu tenho muito orgulho de dizer que todos os meus colegas e coisas que os historiadores já faziam. E que um espaço como esse, eu trabalho com Ana Malardi, com Marta Abreu, com Ebi Marcos, com Paulo Pinar, que são pessoas que fazem isso desde a década de 80. nós estamos muito felizes e engajados fazendo história pública com a gente num movimento que é um movimento que é um movimento que é um movimento que é um movimento. justamente muitas delas, muitos colegas, dizendo, poxa, então eu já fazia história pública e não sabia, tem muito disso, muito frequente mesmo. Você falou um pouquinho, Juniela, de complicação. está mais baixo agora, será que a posição está mais baixa? Deixa eu ver. Melhorou? Você está me ouvindo bem, né? Te ouço bem. E eu consigo te ouvir, mas está mais baixo. Eu fiquei mais fácil. Então, Ricardo, apareceu e disse que meu som não está bom. O que eu posso fazer para resolver isso? Talvez a tua conexão, você está pertinho do sinal? Eu penso que agora voltou. Agora voltou? Agora melhorou. Melhorou? Então está bom. Melhorou bem. A sua imagem deu uma... Fiorada. É, não. Ela travou um pouquinho aqui para mim. Tá. Deixa eu ver. Mas o som estou te ouvindo. Vamos esperar que tenha uma bolinha aqui girando. E eu acho que vai... Alguém diz ainda. Agora está bom. Agora melhorou. Agora está bom. O som está. O som está legal. só a tua imagem que piorou um pouquinho. Eu não sei se a gente pode tentar não sei reconectar. Olha lá. Ficou bom. A imagem que congelou. Tá. Agora está melhor a imagem? Não. Mas, não sei. Talvez tentar você entrar de novo. Quem sabe? Como que eu faço? Valda Lula? Você tem que... Eu vou tentar eu vou tentar aqui que eu sou... A gente está na experimentação, né? Todo mundo na experimentação. Vou tentar aqui e eu já te chamo. Ok. Gente, fiquem aí. Não saiam do sofá e a gente vai voltar. Assim, restabeleceu. Estou te vendo bem. Pronto? Pronto. Pronto. Muito bom. A gente viveu o processo na prática. Ricardo está ali e foi quem escreveu sobre essa questão do produto e processo. Um texto primoroso para a história pública. Sim. Uma referência para a gente. Ficou super invadecido aqui com a audiência dele, de todo mundo que está aqui vendo a gente, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da comunicação, a história pública como comunicação. A gente está sempre experimentando novas linguagens, novas formas de se comunicar, pensando, definições de público, assim por diante, né? E é muito comum ouvir que o historiador escreve mal e se comunica mal, oralmente também, né? E, particularmente, isso em falas de jornalistas que, com grande editorial, publicam materiais na área de história, né? A minha pergunta é o que nós podemos aprender com jornalistas e o que eles têm a aprender conosco, né? Então, eu penso que essa questão, essa relação com a comunicação, especificamente com o jornalismo, ela é muito aquecida na história pública e vem essa discussão, né? Sempre vai aparecer uma briga como se fosse um lugar em que cada um está puxando para um lado para dizer quem está produzindo, quem está produzindo com preocupação pública ou conteúdo histórico de uma forma mais eficaz, se é o historiador, se é o jornalista, se o jornalista está vendendo mais, enfim, voltamos ao nosso propósito inicial. A nossa preocupação, ela não passa por uma dimensão mercadológica da história. Não é isso, a história pública que queremos, ela não passa por isso. A nossa preocupação é com a produção do conhecimento, a difusão desse conhecimento e a força de extensão e de ensino disso. Essa é a preocupação desse movimento. Então, não tem uma dimensão, então a gente não pode fazer essa discussão sobre o que vai vender mais do que vende menos. Chegando na sua pergunta especificamente, quem escreve melhor, que eu sei que da forma como você formulou não é uma pergunta para a gente decidir isso, mas uma provocação muito instigante sobre e aí? Estamos realmente falando de uma luta, de um embate entre historiadores e jornalistas? No meu ponto de vista, a questão é a seguinte, não vamos, novamente, não vamos ser ingênuos, o conflito é um conflito real, senão essa pergunta não existiria. Certo? Agora, esse conflito faz sentido e esse conflito realmente diz da realidade, o historiador não escreve mal. da mesma forma que eu não posso dizer que o jornalista escreve bem, da mesma forma que eu não posso dizer que o historiador escreve bem, ou seja, tem historiadores, tem jornalistas, tem tudo, tem livros de história que são deliciosos com preocupação com o público, tem livros de história que vão ter outra convotação, ou seja, é muito importante saber que a história é uma ciência, que ela tem um procedimento metodológico, que a gente passa por avaliação dos pares, que essa avaliação dos pares ela é fundamental quando se defende uma monografia, uma dissertação, uma tese, são as nossas referências, a nossa pesquisa, o cotejamento, o confronto, a relação com os arquivos, a forma como a pesquisa é feita, isso tudo que faz o que a gente chama da memória justa, que é esse cotejamento, esse confronto, que constrói, que é a produção do conhecimento histórico, e isso é claro que às vezes pode parecer árido, mas nós temos historiadores que fazem isso há muito tempo com uma habilidade impressionante, temos que valorizar aqui as obras que são inclusive premiadas no Brasil, internacionalmente, dos historiadores, e por outro lado, os jornalistas, também temos jornalistas que não estão na produção do conteúdo histórico, olha a diferença, nós estamos na produção, eles estão no processo de difusão, divulgação, de síntese, ou de busca, os jornalistas que eu considero éticos, que fazem um bom trabalho, sempre quando eles são chamados para entrevistas, para falar sobre isso, eles falam da consultoria dos historiadores, eles falam que buscaram as pesquisas dos historiadores, que o que eles fazem de alguma forma é buscar o que foi produzido e construir um enredo a partir do que foi produzido, isso quanto mais ético, quando aparece um jornalista que diz que não pesquisou, ou seja, e que construiu isso, obviamente que aquilo não tem validade, então em tempos de fake news, de tudo isso que a gente está vivendo, a questão fundamental é observar quem são esses, cada um, então a resposta um pouco para a sua pergunta, mais uma vez é que ela é idoscópica, mais uma vez ela é policêmica, a gente precisa saber historiador, jornalista, qual é a característica de cada campo, como cada campo atua, como as habilidades e obviamente a forma como cada um se apresenta e as preocupações, então qualquer fala que seja um grande rótulo que vai dizer historiador escreve mal, jornalista escreve bem, isso vale, isso não vale, vai ser frágil e não vai criar espaço dialógico e o que a gente quer na história pública é dialogar com jornalista, o que a gente quer é dialogar com todas as áreas e isso não significa que nós somos legais e estamos abraçando todo mundo para todo mundo ser acolhido no colinho, não é isso, é uma chamada para uma conversa crítica e a gente sabe que conseguimos fazer isso, que nós conseguimos ter leveza, espaço para conversa e ao mesmo tempo crítica, porque sem pensamento crítico a gente sabe, tudo é motivo para as nossas campanhas, história não é opinião, pensamento crítico, isso tudo entra aí e vou deixar porque eu sei que tem mais perguntas que passam por aí também. Maravilha, estou adorando. Vai me interrompendo para a gente seguir. Não, de forma alguma, as respostas estão maravilhosas, realmente não tenho por que interromper. Assim, ainda, claro, conectando algumas coisas e tal, assim, do que você já vem falando brilhantemente aqui para a gente, a história pública também nasce com uma questão profissional, né, e a gente, bom, recentemente aí a nossa, a regulamentação da nossa profissão foi dramaticamente vetada, pelo presidente e a gente vive num contexto crítico de degradação das condições de exercício do magistério, de instituições voltadas ao ensino, pesquisa, cultura, preservação do patrimônio histórico, né, como que a história pública entra, né, como opção para jovens historiadores e historiadoras? Eu gosto principalmente desse final, assim, como que a história pública entra, que já pressupõe que nós não estamos fazendo uma contraposição, porque eu já respondi muito essa pergunta, Valdomir, no seguinte sentido, assim, tá, então vocês da história pública estão negando a história como profissão, porque vocês estão dialogando com todas as áreas, justamente o contrário, justamente no trânsito, que a gente valoriza e vê a força, a força da história para fazer esse convite, inclusive, que é o convite da história pública, não que a história pública seja da história, mas é um lugar fundamental à história como profissão, por isso que a gente precisa derrubar esse veto absurdo do Bolsonaro, ou seja, a gente sabe o quanto que essas atitudes fazem parte de um projeto político muito complicado e todo mundo precisa ter, de alguma forma, acesso para essa discussão, não só para essa informação, mas para essa discussão do quanto que a história incomoda e dentro de um projeto, eu gosto de usar como provocação a ideia de projeto fascista, é claro que a gente está no contexto, o liberal, é outro, às vezes as pessoas ficam muito preciosistas com o termo, mas é isso, nós estamos falando de uma política excludente que tem medo da história, que faz usos do passado, que valoriza, não só, não só concorda com a ditadura militar, como faz apologia, então é um projeto absurdo, então um veto que vem com esse presidente, ele precisa ser derrubado, e aí eu volto na sua questão, a história pública, ela tem como questão fundamental, também na luta, dentro de um movimento, de um engajamento, que a história continue a ser um espaço cuidadoso para a produção do conhecimento, para a produção científica do conhecimento, a partir de um método específico, e isso, inclusive, percebendo que a ciência histórica que construímos, é uma ciência histórica que cabe à história pública, que cabe muitos e muitos espaços dialógicos, e que nos interessa, inclusive, dialogar com a dimensão dos povos originários, da dimensão de uma florestania, que o que nós entendemos, esse fenômeno social, também parte por uma conexão com a dimensão de natureza como um todo, que não é o homem sozinho, a gente tem lido Krenak, a gente tem lido Kopenhauer, a gente tem pensado isso o tempo inteiro, nós lutamos no movimento da história pública, dentro de uma perspectiva decolonial, descolonizada, e isso incomoda muito, passamos o 13 de maio aí, o laboratório de história oral e imagem lá da UF, nós fizemos um grande movimento com o Samanta, com o Marcos, e a partir do material dos passados presentes, que é um progresso forte da Hebe e da Marta, dizendo sobre a questão do que é o movimento também, é isso, da mesma forma a gente aproveita as datas, tudo que faz pensar, para reafirmar o movimento da história pública numa perspectiva decolonial, descolonizada, então isso incomoda muito, e aí eu volto na sua pergunta, a história pública, ela é fundamental para a ampliação, para a catalisação desses públicos, e ela não se contrapõe à profissionalização, muito pelo contrário, ela aumenta esse movimento, e precisamos disso, só que não é precisamos assim, você tem o que, eu não vou chegar na reunião de departamento dos meus queridos colegas e dizer assim, todo mundo que está aí, que faz pesquisa, você mesmo, Aldo Milho, que trabalha com, eu trabalho com história do tempo presente, talvez isso já, às vezes a dimensão de divulgação, estou trabalhando com uma documentação que é do século XVI, século XVII, estou tendo um trabalho imenso, árduo, nos arquivos, de Parará, e aí vai chegar a Juniélia, o Valzomir, vai dizer que eu ainda tenho que me preocupar com difusão, com extensão, não, ninguém tem que nada, o que a gente faz, quem está na história pública, os laboratórios de história pública, os núcleos, quem está nesse lugar, está fazendo o quê? Convite, está estimulando para quem tem esse interesse, porque senão a gente vai criar mais uma demanda, e mais demanda para o professor, mais demanda para o historiador, seria injusto, o que a gente precisa fazer é chamar para esse ambiente que coloca mais vida, a gente está no meio de uma pandemia, o que a gente está fazendo aqui colocando vida, porque é na narrativa, é na história contada que a gente se mantém aqui enquanto sujeito coletivo, senão a gente não estaria aqui, o que a gente estaria fazendo aqui? Absolutamente nada, então assim, eu não sei se respondo a sua pergunta, talvez foi de uma forma pessoal, mas deve ter sentido. Maravilha. E vem surgindo aqui na nossa conversa algumas perguntas e tal, por exemplo, que a questão do negacionismo, a gente vive justamente num contexto de disputas de narrativas, negacionismo, qual é o papel do historiador público nesse contexto? e articulado a questão também do ensino de história, você também está presente, sua perspectiva, sua entrada na história pública é por aí também, pode falar um pouquinho sobre esses dois aspectos do ensino de história, história pública, uma reação ao negacionismo, uma afirmação dos postulados no nosso campo científico, assim por diante. Perfeito. Perfeito. Então, eu preciso falar uma coisa importante, né? O termo de história pública, ele às vezes incomoda as pessoas, porque fica parecendo um pleonazo, a história, só ela já é pública, né? Então, para que ter um movimento de história pública? O termo pode parecer semanticamente ruim, mas ele é um termo que funciona, porque ele chama para uma pergunta, ele faz com que um grupo específico faça a seguinte pergunta, ou vários grupos, né? Não tão específicos, mas para quem tem interesse, que as pessoas façam a seguinte pergunta, qual o sentido público da história? Então, quem está num laboratório de história pública está fazendo essa pergunta, qual o sentido público da história? Nem todos os historiadores, nem todos os historiadores podem estar com essa pergunta como uma questão central, e está tudo certo, mas tem muitos que estão. Então, eu estou querendo fazer uma pequena ressalva assim, a história pública não é do historiador. Nós temos diversos companheiros, pessoas que estão fazendo história pública de qualidade, que não são historiadores, mas que dialogam, que respeitam a história enquanto produção do conhecimento, produção científica do conhecimento. Quem está no movimento da história pública são as pessoas que acreditam na história problematizada, mesmo não sendo historiadores, estão em parceria, porque o lugar da história pública é o espaço da parceria. E as pessoas que estão com a gente nesse grande movimento estão comprometidas com uma história que vai lidar diretamente com os absurdos do negacionismo. ou seja, negar uma história da escravidão, o Júlio prefere falar a história da liberdade, eu também prefiro, negar a ditadura militar, esses processos de negação que são potencializados com fake news e com tudo isso, demanda da gente uma ação, uma ação direta. Mas eu volto a dizer, isso não pode ser tomado no sentido missionário, salvacionista, em que a gente obrigue as pessoas, todas as historiadoras, a estar nesse espaço. Bem porque isso seria injusto, porque já tem muitos, são muitos historiadores que já fazem isso, que já estão nessas plataformas de ação e observação, que já estão respondendo. Os professores na sala de aula, eles já estão fazendo isso. O que a gente precisa é tomar esse sentido da provocação e ampliar o convite para quem tem esse interesse chegar, chegando efetivamente nisso, mas não como uma demanda, senão a gente aumenta da mesma forma como essas tecnologias e tudo isso. Isso tudo a gente pode se apropriar, a gente pode chegar, mas a partir do momento que você tem que fazer esse caráter, essa obrigatoriedade, isso tudo é muito sério. Isso tudo tira a nossa força coletiva e eu acho que a grande sacada desse movimento da história pública é o fazer junto, é a autoridade compartilhada, é o convite, é a provocação para ampliar. Cada vez que a gente faz um evento, que a gente faz alguma coisa, uma live como essa, qualquer coisa, que aparecem tantas pessoas interessadas, é porque tem muita gente querendo fazer e querendo responder. E talvez uma questão para a sua pergunta, Valdoniro, que eu não posso deixar de pontuar, é que esse convite, ele é urgente. Ele é urgente. e a gente precisa responder. Não dá para não responder. Essa coisa, ah, vai morrer de inanição, deixa que está falando tanta bobagem, tanta asneira, não tem fundamento nenhum, não existe nenhuma preocupação com a produção do conhecimento histórico, então a gente deixa isso morrer. Isso não é possível, não precisamos responder. Responder. e aí responder como. Vamos pensar o grande guarda-chuva da história pública. A gente está falando desse espaço virtual, da internet, mas a gente está falando também de arte, de poesia, e a memória, a história de vida, isso tudo são narrativas. E é a narrativa, é o significar, e a expressão do significado que vai nos manter vivos aí. Por isso que tantos trabalhos agora no meio da pandemia, de memória, do coronavírus, tudo isso, porque a gente sabe o quanto isso é importante. E quando a gente tem um verme, na política, a gente está falando o tempo inteiro do vírus e do verme, isso tem que ser ampliado ainda mais. Vamos voltando aí, mas penso que de uma forma geral, essa seria um estímulo a partir da sua pergunta. Esse seria um estímulo. maravilhoso. E a gente está, infelizmente, se encaminhando para os nossos finalmentes aqui dessa incrível, maravilhosa live. Vou falar um pouquinho sobre o contexto atual, muitas ações agora no período da pandemia. Como você enxerga o papel da história pública agora, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia? É isso, né, Maldonado? Eu estava, imagina, eu estou aqui, é importante a gente se colocar, eu trabalho com história oral e que trajetórias de vida importam e nós não somos números, essas frases parecem chavões, mas efetivamente não é. Eu estou aqui como professora visitante na Universidade da Califórnia até o final do ano e estou sozinha, né, minha família, meu companheiro, todo mundo no Rio, em Belo Horizonte, enfim. E no meio de um projeto que era sobre desigualdade social a partir de história oral, que é o que eu estou fazendo aqui com história pública, eu me senti movimentada para parar tudo e começar um projeto que é com idosos de memória desse momento que a história tem presente, porque afinal de contas eu trabalho com a história do tempo presente. trabalho com a história oral. E por que isso? Porque a gente sabe que da importância desse material para a escrita da história, mas também nós temos compromisso social com estar junto, com fazer parte, com a ideia do ser sujeito coletivo na história. E às vezes a gente fala muito numa postura acima da briga, como se a gente estivesse falando apenas de buscar informação, encher, encher de informação para depois ter material para pesquisa. Não! É processo de seleção, é processo de encontro humano. E isso não é, volto a dizer, não é salvacionista, não é uma postura de bonzinho, de parará. não, nós estamos falando de solidariedade no sentido forte. Porque a história é esse movimento que começa na produção e na história oral que produz o próprio documento. Então, a questão é para que a gente faz isso? Qual que é a nossa pergunta central? A nossa pergunta central, dentro de uma perspectiva das ciências humanas e sociais, é a partir da desigualdade social. Essa é uma pergunta. Eu estou aqui e estou vendo o movimento Homeless, de Sem Teto, estou vendo os afro-americanos, estou vendo os imigrantes refugiados, são essas pessoas que estão morrendo. E são os vulneráveis, que são os idosos, que são os hospitais, que estão nas caças. É isso. E a gente trabalha desde o Memórias de Velhos, na base da construção da história oral. E a gente vai fazer o quê? Nada? Não, nós somos importantes nesse processo. Agora nós somos importantes não porque nós somos as estrelas, porque nós sabemos quem precisa ser ouvido, porque todas as pessoas precisam ser ouvidas, mas principalmente quem está na linha de frente. É o trabalhador que está na linha de frente. São essas pessoas que estão sofrendo mais diretamente, que estão morrendo nesses índices aí. A gente precisa saber quem são essas pessoas. É claro que coronavírus, gente, eu não estou dizendo, eu não posso dizer nada em termos da discussão efetivamente como da epidemia. Nós sabemos que coronavírus pega qualquer pessoa, às vezes alguém está ouvindo e está pensando assim, não, qualquer um, não tem privilégio de situar. não, mas nós que somos da ciência humana e nós sabemos o quanto o espaço para tratamento, o espaço de cuidado é que dá o tom da desigualdade social. É disso que nós vamos falar. Talvez essa seja a nossa grande pergunta, ou talvez seja a minha grande pergunta nesses projetos, mas é um pouco nesse sentido que eu queria responder para você da importância do sujeito coletivo, do movimento da história pública, do estar junto, das narrativas que importam sim, porque a narrativa que nos faz estar aqui significando a vida viva no melhor sentido. Se não, então, eu acho que trazer um pouco essa alegria, eles querem que a gente fique triste, eu sei que isso já está uma historinha que todo mundo já sabe, é que a gente fique triste, que a gente fica a casa esperando, e o que vai nos manter aqui na luta política, na luta social, na relação com a escola, fazendo os nossos alunos estarem aí interessados na produção, nas coisas que a gente está fazendo, experimentando nesse campo virtual, é essa poesia, é esse inacabado que nos estimula do estar junto. E eu não tenho nenhum problema com o inacabado, com quase lugar, porque é esse que nos faz, que dá a liga, que faz a gente continuar na conversa. acho que é isso. Maravilhoso, enfim, eu queria agradecer imensamente a sua participação brilhante, absolutamente inspiradora para todos nós, né, e um grande abraço para você, muito obrigado mesmo pelo carinho, enfim, pelo brilhantismo da sua fala, que realmente é a essência, né, você dizendo, já é uma explicação, você falando já é uma explicação da essência, né, é uma manifestação da essência, sua fala é uma manifestação da essência da história pública, que essa, além de acessar, quer dizer, acessar pela sensibilização também, que é uma coisa fundamental, né, eu queria dizer que essa, que essa live ficará, será editada e ficará disponível para, no nosso canal do YouTube, aqui do LAPS, nosso laboratório de história pública, e agradecer muitíssimo a audiência de quem esteve conosco até agora, e mais uma vez a você, Junielle, por essa, é realmente difícil até de, de manifestar, assim, a minha, o impacto das suas palavras para, para mim, e ter certeza para todos que acompanharam. Bom, muito obrigado, forte abraço para você. Valdomiro, só antes de você desligar, porque, gente, é a primeira vez que estou fazendo a live, eu tinha, eu tinha, eu estava um pouco sem saber como fazer isso, mas eu tinha feito uma grande reflexão sobre isso, e aí foi no mesmo dia que chegou o convite do Valdomiro, e aí eu resolvi um pouco aceitar com os olhos fechados, assim, então, eu não sei muito bem como é, então, eu não consegui, visualizar as pessoas que foram aparecendo aí e foram comentando, então, peço desculpas, porque depois o Valdomiro está dizendo que vai estar salvo, eu vou olhar com calma, porque agora, nesse momento aqui, nesse ao vivo, eu não consegui fazer isso, mas agradeço imensamente todas as pessoas que apareceram, e esse convite que realmente chegou na hora certa, e trouxe vida, e isso que importa também. muito obrigado, Valdomiro. Eu que agradeço, então, já que a gente está nesse espírito, também tenho que dizer que, bom, eu não preciso nem dizer, está na cara que eu também não tenho a menor experiência de traquejo nisso aqui, essa é a primeira entrevista desse jeito que eu faço, eu sei que essa entrevista ficará no Instagram por 24 horas, vou colocar aqui naquela IGTV, vou tentar, eu acredito que durante esse período, as colocações, as pessoas fiquem ainda ali, durante esse período de 24 horas, depois quando a gente fizer o download do vídeo, eu acredito que isso suma, mas nesse período de 24 horas ainda fica ali, a gente chegou num pico, acho que de 70 e poucas pessoas, muito bom, muito bom, muito bom, obrigado, estou muito agradecida, um abraço, fiquem todos bem, cuidem-se nesse momento desafiador, um abraço, um abraço a todos, muito obrigado.